...de crawl, visão frontal e visão lateral, primeiro em velocidade normal a técnica evolui bastante, vou falar sobre apenas alguns erros aqui, perdão agora que eu travei, alinhei, vamos colocar agora, vamos ver em câmera lenta impulsão a técnica para um velocista, ela não está ruim não, está boa, tem uma pequena oscilação do quadril ainda tem que tomar muito cuidado com isso, por isso tem que usar bastante o snorkel nos trabalhos para equilibrar, e quando não tiver usando snorkel, quando for fazer a respiração usar ainda sempre o 4x1, que mantém o seu posicionamento de corpo mais acertadinho só que de vez em quando não dá para usar o 4x1, então tem que ser o 2x1 e nessa hora do 2x1, tem que manter o quadril muito alinhado ainda tem que respirar nos trabalhos 2x1 de ambos os lados, nos trabalhos mais tranquilos para dar uma bilateralidade boa ao teu corpo, para dar um equilíbrio melhor e o detalhe principal é o detalhe do cotovelo, é o detalhe de tração para trás se você perceber no lado esquerdo, o teu cotovelo está descendo, ele não está subindo é importante que você entenda que o cotovelo vai ter que subir em algum momento da braçada e ele coincide simplesmente com a pegada, com a pegada inicial então eu vou dar uma parada aqui no vídeo, vamos voltar aqui alguns quadros só para pegar uma imagem boa, vamos pegar a imagem do braço direito então agora está entrando aqui o braço direito, dá atenção aqui nesse vídeo então vamos ver, na hora que você entra o braço, o ideal é que aconteça isso aqui aqui está teu braço, cotovelo, certo? antebraço e mão o ideal é que vá acontecendo isso, braço antebraço mão braço antebraço mão braço antebraço bom então você vai perceber que o cotovelo, ele vai fixando, como ponto de alavanca e aí você vai o que? fazendo com que o antebraço tenha uma velocidade maior para ter uma propulsão maior da braçada aqui e aí você consegue fazer a tração da água para trás na hora que você faz essa tração para trás com a braçada o seu corpo logicamente vai para frente então percebe que o cotovelo vai ter que sumir e no caso do seu braço, na hora que está descendo, o braço continua descendo, estendido aqui, tá? Opa, errei aqui deixa eu voltar um aqui, opa vamos lá aqui está teu braço, tá? o apoio da mão, beleza? então você vai descendo braço estendido ainda mão vai descendo opa braço estendido ainda mão vai levando braço estendido ainda mão vai acompanhando braço estendido ainda mão um pouquinho mais, tá? então você percebe aqui, ó, que já dá para ver o cotovelo mas ele ainda está alinhado com o antebraço, tá? então, o que você tem que fazer? nessa hora aqui, ó que entra perdão e entra o seu braço na água é importante que você faça o seu cotovelo que está aqui fixar para que a alavanca aconteça isso, ó tum teu cotovelo vai ter que fixar e vai ter que fazer esse movimento aqui, ó tá? ou seja você vai fazer um movimento de alavanca onde o braço tá? que é essa parte aqui ele viaja em uma velocidade maior tá? e o antebraço que aqui ele viaja ou perdão que o braço viaja em uma velocidade menor e que o antebraço viaja em uma velocidade maior para que tenha uma subida do cotovelo se você olhar pela frente que a gente vai agora ver no ângulo frontal aqui, ó vamos ver mais uma acho que essa imagem fica boa ó aqui você percebe poxa Vlad mas olha aqui meu cotovelo meu cotovelo tá flexionando tá? porque essa é uma visão frontal nada é uma tem uma visão tridimensional certo? a gente agora tá com duas visões aqui bidimensão, tá? a visão que a gente teria que ver também é uma como se tivesse uma câmera embaixo do corpo da gente para avaliar mas a visão frontal parece que você tá flexionando o cotovelo está flexionando o cotovelo só que de uma forma que ele ainda se mantém alinhado com o ombro o ideal que seria que no começo da braçada aqui, ó como chama aqui olha nesta braçada aqui, tá? olha nessa nesse vídeo aqui que você flexionasse o cotovelo e subisse o cotovelo, tá? neste momento que você faz o início de braçada que você subisse o cotovelo, tá? para você fazer a tração para trás senão você faz uma tração para baixo aqui você tá fazendo uma tração, ó ó para baixo e a consequência é que seu corpo vai para cima lógico que ele não vai para cima mas você perde tração propulsora para levar teu corpo para frente então nessa hora que você faz o movimento para baixo aqui com a braçada direita deixa eu posicionar aqui para você nessa hora você tem que fazer a tração mas subindo o cotovelo, tá? subindo o cotovelo esse é o erro principal vamos dizer assim no seu nada tá certo? um outro detalhezinho que você vai ver na visão lateral nessa visão aqui é uma coisa que um bom nadador de 100 um bom nadador de 200 tem que ter ele não pode ter tanta oscilação de quadril o tronco até gira, tá? o tronco vai até girar tá? o tronco aqui ele até gira na hora da respiração porém ele tem que girar pouco tá? ou seja tem que se respirar pouco na prova de 50 e 100 200 nem tanto 200 você vai ter que respirar bastante tá? mas só que o teu quadril que tá aqui ele não pode girar junto tá? que na hora que você girar junto o seu trabalho de perna ele acontece de uma forma lateral tá? além do que aumenta a sua área e superfície de atrito na água tá? então o quadril é importante que você mantenha o quadril tá? parado, estabilizado ele com o quadril direcionado pra baixo tá? e se tiver que ter uma ação de rotação do tronco aconteça levemente aqui no aqui no corpo aqui no tronco tá? é... então você tem que fixar o quadril depois eu vou te mostrar hoje lá tá? não lembra de perguntar pra mim não esquece não lembra não, né? não esquece de perguntar pra mim tá? pra mim vou colocar você na parede você vai ver como que eu vou ensinar esse negócio de segurar o quadril fácil tá? então eu vou te colocar na parede você vai entender rapidamente como é segurar o quadril e deixando que o tronco possa acontecer o seu rolamento de uma forma natural na hora que roda os braços e principalmente na hora que respira tá? por isso volto a falar um bom nadador de 50 livre um bom nadador de 100 livre ele executa poucas respirações na prova porque metabolicamente ele não necessita vamos dizer assim tanto de oxigênio necessita mas vamos imaginar que não necessita nadador de 50 livre com certeza tem que bloquear bastante tá? mas um nadador de 100 vamos imaginar você no 100 você pode bloquear e por isso você tem que treinar esse ritmo respiratório no treino a sua respiração no treino nos trabalhos de A3 nos trabalhos mais intensos tem que ser no mínimo 4 por 1 e utilizando o mesmo ciclo respiratório ou seja 4, 4, 4, 2 4, 4, 4, 4, 2 não pode ser assim é diverso o ciclo 2 por 1 4 por 1 4 por 1 2, 2, 2 4 por 1 4 por 1 dá pra entender? uma coisa irregular tem que se manter um padrão e esse padrão tem que ser baseado no 4 por 1 isso você vai conseguir ter capacidade de metabolizar melhor tá? e esse padrão respiratório se torna eficiente quando você for competir tá certo? a respiração também tem que acontecer de uma forma bem rápida você percebe aqui como você tava nadando em ritmo lento nessa visão aqui a gente vai colocar olha como demora pra se respirar e na hora que você demora pra respirar o que acontece com o seu braço? ele quer fazer força pra baixo pra manter sua cabeça pra respirar então a respiração tem que acontecer rápida porque aí olha quanto tempo demorou a tua cabeça tá aqui fora ainda e teu braço desceu tudo isso aqui toda essa distância pra apoiar a sua cabeça pra respirar só agora você voltou o que que acontece? a sua braçada teve toda essa trajetória até chegar aqui você perdeu opa errei aqui você perdeu toda essa trajetória aqui toda essa trajetória você perdeu toda essa trajetória da braçada propulsiva você utilizou somente pra respirar tá? com isso você perdeu exatamente meia braçada concorda? metade aqui meia braçada você perdeu pra respirar poxa Vlad mas eu preciso respirar então você tem que respirar mais rápido sem girar tanto o tronco e principalmente não usando o braço da frente pra apoiar a respiração beleza? a gente conversa mais hoje que eu vou te ensinar esse negócio do quadril lá no ensino da parede que é mais fácil né? e vamos dar uma olhada de novo no sonado melhorou muito a técnica desse que começou a treinar comigo bastante tá? vamos ver como que tá o sonado agora em câmera lenta tem que melhorar o submerso também tá? um bom nadador vai precisar aí você tem uma estrutura física boa pra executar um submerso então uma coisa que você tem que investir é num bom submerso nem que ele seja um pouco mais curto que a maior parte dos nadadores mas você tem que ter um submerso se você não tiver submerso não tem jeito você já evoluiu bastante só que agora tem que ser propulsivo esse submerso tem que ser realmente propulsivo percebe como seu quadril roda de um lado pro outro e isso aumenta a sua área de atrito ok? sucesso, motivação, foco isso é o que é importante pra um bom nadador aí sempre alegria e motivação trazer durante o treino everyday ou seja todos os dias trazer o treino 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 Tchau.